Olá, seja bem-vindo. Eu sou Jaqueline Naljogues e a partir de hoje vou trazer para você todas as informações da Espanel MS 2013. De 9 a 17 de novembro, Campo Grande vai ser a capital do Melório e você sabe, já é uma feira tradicional aqui do estado e a gente vai trazer todas as informações para você aqui no Agro Brasil TV. Para a gente começar, temos aqui o Tiago Moraes, presidente da Nelore, que vai trazer mais algumas informações para a gente. Tiago, vamos começar a falar da feira. Quem está aí, quem está assistindo, quer mais saber de Nelore. A gente já tem uma média de quantos animais a gente vai ter em pista durante esses dias? Aproximadamente 800 animais estarão no parque de exposição e sendo expostos. 700 animais em pista, da mais alta qualidade, dos principais criadores do país. E a gente já sabe mais ou menos quem que vem, que está assistindo e pode esperar que vem. Vem Sabiá, vem Muradás, como é que é? Os principais criadores que foram muito bem premiados agora em Uberaba estarão aqui presentes. Já confirmaram a presença. Sabiá, Muradás, Arrima, Ara Vila dos Pinheiros e aqui do nosso estado também. O pessoal foi muito bem premiado esse ano em Uberaba, o Budib, o York. Então, muito animado com a feira. Vai ser bonito o negócio do julgamento aqui, hein, gente? Vai ser pista pesada. Agora sim, pra gente falar de leilão, logo começa uma feira dessa e o pessoal já fica querendo saber de remate, o que vai ter de negócio, o pessoal que está em casa aí no Brasil inteiro poder participar aí com a gente aqui no Agro Brasil. Nós vamos ter, como é que é a coisa toda dos leilões? São 11, são 2 de cavalo, restante de Nelore? É, a Expo Nelore tem muito orgulho, né? É a feira que talvez tenha o maior número de leilões durante a semana do evento, né? Ela vai contar com 11 leilões ao todo, 9 de Nelore e 2 de cavalo, né? Um de cavalo crioulo e um de tropa, né? E os leilões com muita qualidade. Todos os promotores de leilão vêm se preparando, tirando os seus principais animais de pista e doadores pra realizar esses grandes remates. E é interessante que a Expo Nel, ela acaba acontecendo numa época muito boa, né? Assim, mais pro finzinho do ano, pessoal, e principalmente pra quem gosta de comprar elite, pra quem tá dando aquele gás no plantel, é importante essa época. É importantíssimo, né? É o início do ranking, né? A gente tá no início do ranking, 2013, 2014, as pessoas muito animadas em investirem e adquirirem animais de grande potencial de pista, né? Pra estarem disputando o ano inteiro. Principalmente agora, né? Que a gente fez um nome bonito lá em Uberaba. Você tava falando do Joaquim, o Lau, o Budibe também. Coisa boa trazer esse destaque pra Mato Grosso do Sul, né? Com certeza, né? Hoje, Mato Grosso do Sul vem representando muito bem o Nelore, aqui no nosso estado do Foro, no país inteiro, né? Tem levado animais de destaque pro país, pros grandes remates do país. E é o reconhecimento da nossa pecuária aqui, do nosso estado. Sem dúvida. Então, pra você que tá assistindo a gente, marca aí na sua agenda, de 9 a 17 de novembro, você vai acompanhar aqui com a gente pelo AgroBrasil TV, a Espanel MS 2013, e eu vou tá lá trazendo todas as informações pra você. A gente se encontra aí na programação. Até a próxima. AgroBrasil TV é o canal oficial da Espanel MS 2013. Aqui você irá conferir os principais leilões desta grande feira. Dia 9 de novembro, sábado, ao meio-dia, leilão Comitiva Pantaneira. Dia 9 de novembro, sábado, às 20 horas, leilão virtual Ribalta. Dia 10 de novembro, domingo, às 12 horas, leilão Matrizes MRA. Dia 11 de novembro, segunda, às 20 horas, leilão Força do Centro-Oeste. Dia 12 de novembro, terça-feira, às 20 horas, oitavo leilão Campo Grande Embrio. Dia 13 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, leilão Cícero de Souza Elite. Dia 14 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, leilão Cachoeira da Serra. Dia 15 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, leilão Destaque do MS. Destaque do Mestre. Dia 15 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, leilão Destaque do Mestre. Dia 15 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, leilão Cachoeira da Serra. Legenda Adriana Zanotto